Para se avaliar a cavidade gástrica, nós iniciamos colocando o transdutor na região subcostal esquerda e direcionando o feixe sonoro cranialmente. A parede da cavidade gástrica acompanha o mesmo padrão em camadas de todo o restante do trato gastrointestinal. Direcionando o transdutor medialmente é possível acompanhar toda a região fúndica e do corpo do estômago. A região do piloro se encontra mais medialmente. E é caracterizada principalmente por essa parede mais espessa e com uma musculatura muito mais forte do que o restante. E aí E aí E aí E aí